Olá carinha, aí eu vou fazer o brilho, eu vou desafiar na bicicleta, vai acontecer uma coisa, a bicicleta vai estourar, eu vou ter azar e eu vou ter sorte, se eu der sorte, se eu der sorte, se não me der, é, que agora eu vou estourar a bicicleta, vamos lá, e aí Lorenzo, já está preparado? Estou! Você está ansioso? Estou! Então, vamos começar a estourar as bolinhas. Qual delas você vai escolher? Pensa direito, você vai escolher a azul? É a azul, o que mais gosta da minha camisa é? É a azul? É o meu choque! Então, vamos lá, um, dois, três, estoura! Vamos lá! Não está estourando, vamos! É, deixa a ponta? É! Vai com força, vai com força! Vamos! Vamos! Ganhou um pacotinho de doce! Eu estou meio susto! Estou meio susto? É! Olha que você está sendo esperto, hein? Você está sendo esperto! Agora, dá aqui para o papai! Eu vou escolher esse! Dá aqui para o papai! Escolher esse! Vai escolher a verde? É! Não, dá o docinho para o papai guardar e você vai estourar a outra! Vamos lá! Essa ponta! Essa ponta! Essa ponta! Que cor é essa? Essa aqui! É verde! Verde? É! Isso! Agora vamos estourar! Segura ela! Segura ela, senão ela cai! Ah, cai só o coco! Isso! Isso é farinha! Você ficou esperto, porque você lembrou da farinha, hein? Isso aqui! Está nozendo! Eu caí tudo! Caiu tudo! Então, vamos escolher a próxima! É! Qual cor você vai escolher? Deixa eu falar para você! Agora tem a vermelha, tem a preta, a azul, a verde... Essa aqui é verde! Vai escolher essa! Espera aí! Espera! Espera! É água! Não é não! Verde! Vamos estourar! Eu estou com medo Estourar o merengue! Olha tudo! Molhou! Está todo azul! Escreve o outro aqui, olha! Molhou tudo! Pronto! Agora, qual cor você vai escolher? A preta! A preta? É! Fica de baixo! Aí! É água? Não, não sei! É! Eu fui perigindo, mas era água! Hã! Mas aí, agora eu não sei o que tem! É surpresa! É! Será que é uma coisa boa? Nada! Não! Vamos estourar! Vamos estourar! Na sua família, pegou até aqui! O senhor virou aqui! Está tudo jogado! Estraiz tudo! Vai estourar! Estou com medo! Vai estourar! Não! Se isso aqui! Paranil! Isso aqui vai dar tudo espirrar! Espirrar! Estou na família! Espirrar e todo! Vai dar e virar! Vai cair! Que surto! Não quero que... O Floresta não molhou! Molhou não! Não molhou! E agora vamos escolher a qual? É a rosa! A rosa? É! Então vamos lá! Força! Vai estourar a água? Não sei! Você que sabe! Vai espirrar e molhar tudo? Não sei se vai molhar! Segura bem forte! Aperta com muita força! Cai o chocolate! Você está sendo esperto! Você não foi atingido nenhuma vez! Foi... Foi... Foi café! Foi café? Foi! Só caiu o café! Eu não quero estourar! Só que eu estou com medo! Vamos lá! Estou com medo! Só que... Só que... Estou com medo! Estou com medo! Estou com medo! Estou com medo! Um, dois, três e já Homem-Aranha, estoura aí, Homem-Aranha Quero ver se o Lorenzo Homem-Aranha vai estourar Vamos lá, porque você é Homem-Aranha, né? Estoura! Meu Deus! Olha quantos doces! Tem quatro doces, que aqui tem um dez Quantos doces tem aí? Esse, e esse, e esse, e esse Quantos são? Porque tinha esse Que cor, Lorenzo, escolhe? Lorenzo vai escolher o vermelho, né não? É, o vermelho, mas esse aqui é rosa Não é rosa, não É vermelho Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E o tanto que tem Olha quantas balas você ganou Olha Tem esse aqui Aqui Essa aqui Olha Agora A bola azul Vamos lá Segura Caiu tudo Pronto Você estourou todas as bexigas Qual dos presentes você gostou mais? Olha só na galadinha Nesse vídeo Eu estourei essa E essa 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 E aí E aí Tá com medo do tapum Agora só estourou esse Só estourou esse aqui De cacarinha E eu estourei esse aqui, ó De chocolate De cacarinha E esse aqui E essa aqui E essa cacarinha Estourei esse aqui, ó De quebrar queijo Então, galerinha, esse vídeo de hoje eu estou comendo. Eu estourei todas as bexigas, agora eu ganhei isso aqui, que é o mais gostoso, que é laracás. Deixa o like, até o tirinho e tchau!